Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Neste horário das 18 horas na missa Onde nos reunimos em torno do altar para pedir, agradecer Viemos para celebrar o Cristo vivo e presente em nosso meio Nós queremos entrar na sua casa pela TV TV Aparecida, ou melhor, Aparecida ao vivo Aplicativo A12.com, Youtube e outros meios nesta noite Formando um laço de amor, uma comunidade eucarística De fé, de esperança e confiança em Deus, nosso Pai E hoje nós queremos rezar pelo aniversário de casamento De Valmir Tambose, Enedi Tambose Aniversário natalício Irmã Maria de Fátima Pascô, Toblata, da cidade de Tietê Célia Salles, sobrinho Elizabeth de Cássia Baldão Salles Ana Cláudia Malta, Teófilo Caldas E hoje nós rezamos também pelo falecimento de João Balbino Mendes Nos seus 30 dias de falecimento Carmélia Vilaça, sétimo dia de falecimento E celebrando conosco esta noite a Eucaristia Temos a presença das Romarias Lá de Minas Gerais, a cidade de Manhuaçu, Candeias Do estado do Espírito Santo, Brejetuba Rio Novo do Sul E Conha e Rio Novo Do Rio Grande do Norte, Natal São Paulo, a cidade de Cotia E do estado de Santa Catarina Jô e Ville E nós queremos então acolher cada um Cada uma com uma grande salva de palmas Dizendo bem-vindos e bem-vindas ao Santuário Nacional Queridos irmãos e queridas irmãs Hoje, dia 15 de fevereiro Se celebra a festa de Nossa Senhora da Piedade Conhecida também como Nossa Senhora da Soledade Em muitos lugares são celebrados esta festa E aqui estamos também pedindo a ela Através da Manhã Aparecida Que nos guarde, que tenha também piedade de todos nós Mas, no dia de hoje Continuamos celebrando o tempo comum É o 24º domingo do tempo comum E permanece na celebração Mês da Bíblia Mês da escuta E queremos nos alimentar da palavra O Evangelho é tirado de Marcos E nos ajuda a aprofundar os nossos corações A pergunta que Jesus faz no dia de hoje Para cada um de nós Quem diz o povo que eu sou? Ou Quem Diz Você que eu sou? E aqui nós temos o testemunho De Pedro Que Faz o seu ato de fé Tu és o Messias Por isso Com o canto de entrada Nós vamos acolher o presidente da celebração Que vai ser o padre Eduardo Catalfo Reitor deste santuário Acolhendo os outros Com os celebrantes também Com o canto de entrada Em pé E com alegria Acolhemos Número 3 do foleto Entremos com grande alegria Na casa de Deus A casa de Deus É casa de irmãos A casa de Deus É casa de irmãos Queremos ouvir a palavra de Deus Palavra de libertação Palavra que hoje nos salva Palavra que nos faz irmãos Palavra que ensina o amor Entremos com grande alegria A casa de Deus A casa de Deus A casa de Deus É casa de irmãos A casa de Deus A casa de Deus É casa de irmãos Queremos viver a palavra de Deus Palavra que ensina o amor Palavra que nos ama Palavra que nos ama Palavra que nos ama Palavra de nosso Senhor Entremos com grande alegria A casa de Deus A casa de Deus É casa de irmãos Queremos levar a Palavra de Deus, Palavra que ensina o amor, Palavra de um Deus que nos ama, Palavra de Nosso Senhor. Entremos com grande alegria na casa de Deus, a casa de Deus é casa de irmãos, a casa de Deus é casa de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom início de noite a todos vocês, Romeiros, devotos, peregrinos da Mãe Aparecida. Nosso carinho e saudação a todos vocês, viemos de longe, de perto e sempre trazemos no coração o desejo de estar bem juntinho de Deus. Sejam bem-vindos, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando a nossa celebração e sempre, com muita piedade, uma vez mais, nos colocamos diante do Senhor, a quem suplicamos o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Levantando os seus braços. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tem de piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que muito perdoar, que muito perdoais a quem muito ama, tem de piedade de nós. Lá no alto, pedindo perdão. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus eterno e Todo-Poderoso, cheio de ternura e de bondade Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos Nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Amém Amém Oremos Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas Volvei para nós o vosso olhar E para sentirmos a ação da vossa misericórdia Dá-nos a graça de vos servir de todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Podemos ficar todos sentados para ouvirmos a palavra de Deus Mês da Bíblia, mês de colocar em prática o que ouvimos pela nossa fé Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas Mas o Senhor Deus é meu auxiliador Por isso, não me deixei abater o ânimo Conservei o rosto impassível como pedra Porque sei que não sairei humilhado A meu lado está quem me justifica Alguém me fará objeções? Vejamos Quem é meu adversário? Aproxime-se Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor Graças a Deus Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Junto a Ele na terra dos vivos Prendiam-me as cordas de Deus Aproxime-me as cordas de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Junto a Ele na terra dos vivos Liberto a Ele na terra dos vivos Liberto a Ele na terra dos vivos Leitura da Ele na terra dos vivos Leitura da carta de São Tiago Meus irmãos Que adianta alguém dizer que tem fé Quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã Não tem o que vestir E que lhes falta a comida de cada dia Se então alguém de vós lhes disser Ide em paz, aquecei-vos E comei à vontade Sem lhes dar o necessário para o corpo Que adiantará isso? Assim também a fé Se não se traduz em obras Por si só está morta Em compensação Alguém poderá dizer Tu tens a fé E eu tenho a prática Tu mostra-me a tua fé Sem as obras Que eu te mostrarei a minha fé Pelas obras Palavra do Senhor Graças a Deus Em pé Vamos juntos Cantar para colher a palavra O Evangelho Aleluia 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 Eu de nada me glorio A não ser da cruz de Cristo Vejo o mundo em cruz pregado E para o mundo em cruz me avisto Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que tu és João Batista Outro que és Elias Outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo Vai para longe de mim Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Então chamou a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la Palavra da salvação Glória a vós Senhor Com a salva de palmas, acolhendo a palavra proclamada, ouvida e agora compartilhada Fiquemos sentados A nossa saudação e carinho a todos vocês, peregrinos, devotos de Nossa Senhora Sejam sempre bem-vindos A nossa prece carinhosa de todos os dias Por você e pela sua família As leituras de hoje, de uma maneira muito clara Procuram responder a uma pergunta fundamental Quem é Jesus? De alguma maneira, todos os Evangelhos Cada um ao seu modo Todos os Evangelhos procuram responder a essa pergunta E desde o início do atual ano litúrgico Sempre na companhia de São Marcos O Evangelista tem uma característica própria Um jeito próprio de responder quem é Jesus Diferente de João Que olha Jesus a partir da sua divindade Marcos segue um caminho muito diferente O Evangelho de São Marcos Se debruça sobre a humanidade de Jesus E a partir dela A partir desta humanidade real, verdadeira, concreta É que Marcos vai mostrando O Deus que está em Jesus Vai mostrando que toda essa humanidade bonita E verdadeira de Jesus Revela também o seu ser divino O seu ser igual a Deus Os estudiosos da Bíblia Chamam esse estilo de São Marcos De Cristologia de baixo A partir de baixo A partir da humanidade de Jesus São Marcos vai lançando luz Sobre a sua divindade Sobre o seu ser divino João faz o contrário E faz muito bem Mas segue o caminho A partir da divindade E não da humanidade de Jesus Eu estou dizendo isso Porque o trecho que nós acabamos de ouvir Do Evangelho de Marcos Ele é decisivo No conjunto do Evangelho de Marcos Esse episódio de Jesus Em Cesareia de Filipe Junto com seus apóstolos É decisivo para a missão de Jesus E para a correta compreensão De quem Jesus realmente é Do começo ao fim São Marcos vai descrevendo O caminho do Filho de Deus Na semana passada Uma das frases muito simples Mas também muito bonita do Evangelho Lembrava que Jesus fez bem Todas as coisas Jesus viveu fazendo bem E fez bem Todas as coisas No Evangelho de hoje Jesus começa o diálogo Começa a conversa Com os seus apóstolos Querendo saber qual é A opinião do povo sobre ele O que as pessoas dizem de mim É essa a pergunta Que Jesus faz E ela não é uma pergunta Apenas retórica É verdade que Jesus Sabe a resposta Mas essa não é uma pergunta retórica É uma pergunta fundamental No Evangelho De São Marcos Porque vai ficar claro Quem de fato É Jesus E o que as pessoas Pensam dele A resposta É muito bonita E óbvia até Muitas pessoas Consideram Jesus Como um grande profeta Talvez O profeta João Batista Que revive O profeta Elias Alguns acham Que Jesus é o profeta Jeremias Ou algum dos outros profetas Ou seja A opinião do povo Sobre Jesus Nesta altura Do Evangelho de Marcos É muito positiva Mas a pergunta Aos discípulos Vai além Jesus quer saber O que eles O que os apóstolos Pensam dele E a resposta Vem de Pedro Pedro Em nome de toda Comunidade apostólica Responde Com uma proclamação De fé Com a primeira Proclamação de fé No Evangelho De São Marcos Tu és Tu és O Messias O Filho De Deus vivo E a resposta De Pedro Além de correta Vai orientar A resposta De todos aqueles Que seguem Jesus Dos seus discípulos Apóstolos Seguidores A resposta De Pedro Vai orientar A fé Da igreja Porque também nós Também nós Olhamos para Jesus E reconhecemos Nele Alguém que é Muito mais Do que um homem Alguém que é Muito mais Do que um profeta Do que um mensageiro Jesus é Deus Jesus é o Filho De Deus É a fé Da igreja É a nossa fé Mas observem Que o próprio Evangelho de hoje Deixa claro Que na mentalidade De Pedro E certamente Na mentalidade Dos outros Apóstolos Havia uma maneira Muito diferente De pensar O que significa De fato Ser Messias O que significa Ser de fato O Filho de Deus Na época de Jesus E muitos séculos Antes dele Havia opiniões Muito diferentes Sobre como O Messias Devia ser Alguns pensavam Que o Messias Devia ser Um grande guerreiro Quase que Um líder político Um guerrilheiro Que a força Libertaria A terra santa Do império romano Que era o império Que dominava Não apenas A terra de Jesus Mas grande parte Do mundo conhecido Naquela época Uma das imagens Fortes do Messias Era essa Era essa De um Messias Político Líder político Entre os fariseus Havia uma mentalidade Quase que oposta Imaginando que o Messias Seria um grande Legislador Mais do que isso O Messias Devia ser alguém Que Fizesse chegar Ao cumprimento Perfeito Da lei de Deus Na sua exterioridade É verdade Mas que todas as leis Os costumes As tradições Fossem realmente Cumpridas Através dele Do Messias Um terceiro grupo Imaginava Um messianismo Diferente Um messianismo Que trouxesse Para o povo A purificação Através De uma série De ritos De ritos religiosos De ritos De purificação E Jesus Rompe Com todas Essas Mentalidades Que eu acabei De numerar Jesus Assume A imagem Do Messias Como servo Sofredor E de onde Jesus tira Essa imagem Ele tira Da profecia De Isaías Isaías Viveu Oito séculos Antes de Jesus Mas já A seu tempo Desenhou Descreveu A figura Do Messias Como um Grande servo De Deus Como um Servo Sofredor Como aquele Que Assume Sobre si As dores Do próprio Povo Quando Isaías Escreve Estes Quatro Cânticos Do servo Sofredor O profeta Não está Pensando Numa pessoa Física Numa pessoa Individual Ele está Pensando No próprio Povo Segundo a Tradição De Isaías O servo Sofredor Não é apenas Uma pessoa Não é apenas Um homem Mas ele é A imagem Do próprio Povo E com isso Isaías Faz uma Mudança Profunda Rompendo Inclusive Com a Tradição Bíblica Anterior Que previa O sofrimento Sempre como Castigo Antes do Profeta Isaías A Bíblia Imaginava O castigo Como Imaginava O pecado Imaginava O castigo Como fruto Do pecado Imaginava o Sofrimento Como fruto Do pecado A partir De Isaías A essa Mudança Significativa Fica Claro A partir De então Na tradição Bíblica Que o Sofrimento Não é Simplesmente Fruto Do pecado Do pecado Do meu Pai Do meu Avô Sei lá De quem Que viveu Antes de mim Mas o Pecado Passa a ser Entendido Como um Caminho Um caminho Em busca Da verdade Da justiça Da graça E do poder De Deus Por isso Que Jesus Assume Não a figura De um messias Político Nem de um Guerrelheiro Nem de alguém Que através Da purificação Ou de ritos Religiosos Vai instalar O reino De Deus Jesus Assume A figura Do servo Sofredor E nesse Bonito Cântico De Isaías Nós temos Na primeira Parte A vocação Do servo O seu envio O seu modelo Como seguidor Fiel É o segundo Canto O terceiro Canto Que nós ouvimos Hoje É a rejeição Do servo O servo De Deus Que é rejeitado E no Finalmente No quarto Canto Está A imagem Do sofrimento E a tradição Católica Sempre associou A Jesus Essa imagem A imagem De um Deus Que Assumiu A nossa natureza A nossa condição Humana Assumiu Também Sobre si As nossas dores A nossa tristeza Nossas angústias Para nos conduzir De fato A plenitude Da vida A salvação Por isso Que Também No evangelho De São João Jesus Diz De si mesmo Eu vim Para que todos Tenham vida E a tenham Em plenitude Jesus O Messias O servo Sofredor Não quer Simplesmente Consolar Nossas dores Mas ele Nos oferece Esperança A esperança De um mundo Onde Não há inimigos A esperança De um mundo Onde não há dor A esperança De um mundo Onde não há castigo É a esperança É a esperança Pelo reino De Deus Pelo reino Da justiça E da fraternidade E sobre isso Sobre o reino Da justiça E da fraternidade A segunda leitura De hoje Nos dá uma chave Belíssima De interpretação Já há vários domingos Nós estamos Acompanhando As leituras De São Tiago E Tiago Vai mostrar Que a religião Verdadeira É aquela Que cuida Das viúvas E dos órfãos E hoje De uma maneira Exemplar Tiago Vai dizer Que A nossa fé Sem obras É inútil Não serve Para nada A fé Sem obras Não tem colorido A fé Sem obras Não nos leva Para junto De Deus Ao contrário A fé Que nós Professamos A fé Em Jesus Cristo Significa Implica Supõe Atitudes Concretas Gestos Grandes Ou pequenos Não importa Mas a nossa fé Precisa De gestos Concretos A favor Da justiça A favor Da vida A favor Do bem comum Também por isso Desde a mais remota Memória Da tradição A igreja católica Sempre fez Da caridade Mais do que a fé A igreja sempre fez Da caridade Mais do que a fé O sinal Claro Dando visibilidade A sua ação pastoral E ao seguimento E ao seguimento alegre De Jesus Quem é Jesus Ele é o Messias É o Filho de Deus Acredite nisso Essa é a fé Da igreja A fé que da igreja Recebemos A fé que professamos É a fé É a fé que nos leva Com alegria A seguir Jesus O Filho Do Deus Vivo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Apresentemos Pois ao Senhor Deus da vida As nossas preces Nossas súplicas E após cada invocação Nós vamos rezar Juntos dizendo Deus da vida Por vosso amor Escutai-nos Deus da vida Por vosso amor Escutai-nos Deus da vida Por vosso amor Escutai-nos Escutai-nos Na casa de Maria Vossa filha Predileta Deus da vida Deus da vida Por vosso amor Escutai-nos Sejam de vosso agrado Senhor Nosso Deus Nossos pedidos E que possamos Contar com vossa Presença misericordiosa Em nossas necessidades Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento do nosso Ofertório Momento de partilhar E agradecer Componha o vinho Ofertamos ao Senhor Nossa vida E nossa missão Você que está aqui Faça a sua oferta Nos cofres Ao longo dos corredores Desse santuário E você que está Em casa Participando conosco Com a parecida ao vivo Também pode fazer A sua oferta Através Do QR Code Que aparece Ou ligando 0300 210 1210 Se a gente Chega Até você Porque Você cuida Da gente E o nosso Agradecimento Enquanto Apresentamos As ofertas O nosso Canto 33 Do folheto Que maravilha Senhor Estar aqui Sentir-se igreja Reunida Celebrar Apresentamos Os frutos Do caminho No pão e vinho Ofertas deste altar Bendito sejais Por todos os dons Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito 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 Seja Deus Para sempre Bendito 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 Seja Deus Para sempre Orai irmãos e irmãs Para que o meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Inclinai-vos Senhor As nossas súplicas E acolhei benigno As oferendas Dos vossos fiéis Afim de que os dons Que cada um trouxe Em vossa honra Sirvam a graça De todos Sirvam a graça E a salvação De todos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Vós nos concedeis A cada momento O que mais Nos convém E conduzis A vossa igreja Por admiráveis E diversos caminhos Vós não cessais De ajudá-la Com a força Do Espírito Santo Para que sempre Fiel ao vosso amor Jamais deixe De invocar-vos Na tribulação Nem se esqueça De louvar-vos Na alegria Por Cristo Senhor nosso Por isso Associados Aos coros Dos anjos Nós vos louvamos Com alegria Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo Céus e terra Proclamam A vossa Glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo Fonte De toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre eles Sobre eles O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Leviai O vosso Espírito Santo Estando Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou A benção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faça presente Pelo mundo inteiro E aqui convocado Num dia Em que Cristo Venceu a morte E nos fez Participantes Da sua vida imortal Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faça presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Diáconos Religiosos E religiosas E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos E irmãs Parentes Amigos E familiares Que adormeceram Na esperança Da resurreição E de todos Que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor Ó Senhor A luz Eterna Enfim Nós os pedimos Tendo piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram Na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo Que ora em nós E por nós Elevemos as mãos ao Pai E rezemos juntos A oração que o próprio Jesus Nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos Sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo O vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra A sua vida Sua vida e salvação Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Bem meus queridos irmãos Minhas queridas irmãs Chegou o momento De receber Jesus Na Santíssima Hóstia Santíssimo Sacramento Pão da vida Eterna E Jesus diz Quem come a minha carne Bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Convido a todos Que vão receber A Sagrada Comunhão Aproxime-se Do ministro da Eucaristia E comungue diante dele Vocês que estão em casa Podem também Realizar esta comunhão espiritual E trocando em gestos concretos Esta comunhão com os irmãos Cantemos Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz Tome a sua cruz E siga-me Se alguém quer me servir Permanecei junto de mim Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me E siga-me Em sua vida o meu espírito Para agires com justiça Renuncie assim mesmo Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me E siga-me E siga-me Ficai pronto para o serviço Ficai pronto para o serviço Com sua lâmpada acesa Renuncie assim mesmo Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me Renuncie assim mesmo Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz Tome a sua cruz E siga-me E siga-me Novos céus e nova terra Na esperança Na esperança Na esperança Na esperança Do meu povo Renuncie assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me Assim mesmo Tome a sua cruz E siga-me a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso um momentinho de silêncio agradeça a Deus Pai por esta santa eucaristia celebrada rezada no altar do coração de nosso Deus e do nosso Deus em nosso coração humano oremos Senhor, o vosso dom celeste penetre em nossas mentes e nossos corpos para que em nós prevaleça sempre não o sentimento mas a força desse sacramento por Cristo nosso Senhor amém amém olhando para a imagem de Nossa Senhora estendendo sua mão vamos fazer a nossa consagração ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado aos vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha Incomparável vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe no ditoso número dos vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó Celestial Cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja e acenando com as suas mãos a Nossa Senhora cantemos pedindo a benção dai-nos a benção ó Mãe querida ó Mãe querida Nossa Senhora aparecida aparecida dai-nos a benção Mãe querida Mãe querida Nossa Senhora aparecida Gostaria de saudar as missionárias de São Carlos Borromeu entre elas a irmã Madalena que ontem pode subir aqui no altar irmã a irmã Madalena ontem fez a sua primeira profissão religiosa não é? a irmã nasceu em Angola não é isso? nasceu em Angola onde estão muitas das vocações para a vida religiosa as irmãs missionárias de São Carlos trabalham aqui em Aparecida há mais de 120 anos não é? muito muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam aqui em Aparecida sobretudo aqui no Santuário Nacional e que Deus te abençoe irmã Madalena eu soube que você já recebeu uma nova missão e como missionária vai anunciar a alegria do Evangelho a alegria da vida pela missão que nunca nos faltem a fé a esperança a caridade que nunca nos falte a alegria de viver a devoção a Nossa Senhora nós estamos já bem pertinho da novena de Nossa Senhora no dia 3 de outubro como sempre fazemos vamos iniciar a novena e você é o nosso grande convidado participe ao menos um dia da novena de Nossa Senhora mas se você não puder vir presencialmente nos acompanhe na amizade e na oração através da TV Aparecida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora das dores abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz e o Senhor da paz os acompanhe Graças a Deus Levantando os dois braços para os céus vamos saudar Maria Nossa Mãe com uma grande salva de palmas Viva Senhora Aparecida Viva 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 Mãe de Deus e Nossa Viva Cristo Viva São José Viva Viva os romeiros e romeiras de Nossa Senhora Mais forte a salva de palmas povo de Deus Querido, a nossa missa não terminou Ela continua na missão que cada um recebeu Em ajudar a comunidade a crescer na fé e na esperança E logo depois do canto final Nós teremos a bênção dos objetos de devoção E você que vai viajar Dirija com cuidado e com prudência Nosso canto final Mãe Aparecida Mãe Aparecida Acolhei-nos, acolhei-nos Acolhei-nos como peregrinos da esperança 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 Acolhei-nos como peregrinos da esperança